Música Olá galera, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Emanuel do canal MMThingsberg Volto com mais um gameplay de Nioh pra vocês Estou aqui confortavelmente, vamos começar o nosso gameplay Lembrando que no último vídeo a gente parou lá perto do barco, né? Mas quando a gente, ele não volta exatamente onde a gente parou e sim onde a gente salvou Então a última vez que a gente salvou foi aqui Vamos olhar alguns itens, né? Como os equipamentos aqui antes de enfrentar o boss Se tem algum item um pouco melhor Temos um tipo um mosquete, né? Vamos equipar aqui Aqui não tem, né? Acho que eu já estou, eu prefiro minha... Katana dupla, né? Mais precisamente uma Shoshuden Ok, acho que não tem mais nada aqui, vamos ver... Também não, vamos ver aqui em personalizar habilidade, não... Status, tá aí meu status, né? Estou com o nível 21 Antes de enfrentar esse boss, é bom que vocês estejam pelo menos com o nível... É... 20, 19, assim pra não ser muito difícil, né? Acabei, a gente... Acabei ficando com o nível 21 porque... Vamos ver aqui em lista de títulos também, ó Ver se a gente pode aumentar alguma coisa aqui O poder de magia, a gente tem 5 pontos, né? Para aumentar dano elemental, vida é sempre importante Vamos ver aqui... Opa, aqui também comprar ataque contra yokai Versus reino yokai, sempre importante Aqui acabam meus pontos Deixa eu ver, tem mais pontos aqui de prestígio anjo Vamos ver aqui, poder de regeneração Tenacidade Vou aumentar esse poder do ninjutsu aqui também Tenacidade mais E 5 Pronto Aumentar um pouquinho mais Pronto, e agora vamos lá Enfrentar o diviníssimo boss Que provavelmente está naquele... Limpar essa área aqui, né? Poderia passar correndo ali, mas Vamos com cartela Vamos com cartela, né pessoal? Pronto, e agora a gente vai... A gente parou o último vídeo exatamente daqui, né? Então agora a gente vai entrar no navio aqui Que provavelmente é onde o nosso boss está Começa a animação, né? Antes de enfrentar qualquer chefe Eu sempre gosto de observar os movimentos dele, né? Antes de ir atacando assim Então eu observo sempre quais são os tipos de ataque Os padrões de ataque Tipo, às vezes a gente consegue Derrotar ele Assim, jogando uma única vez Às vezes não Tem que Às vezes upar o personagem Às vezes usar uma determinada arma Usar uma determinada estratégia Vamos ver como é que funciona Com esse boss aqui Mistura aí de abobo com... Com demônio Já vi que ele deve jogar essas bolas de todo, né? Com essas correntes Então primeiramente vamos desviar dos ataques dele, né? Vamos ver o padrão de ataque, né? Já vi que ele joga essas correntes E aí a gente ataca pelas portas E depois Se esquiva porque ele gira, né? Então vem aqui já Joga a corrente E depois tem que se esquivar porque ele gira rapidamente Então vamos continuar nesse padrão, né? Tá funcionando Ele vai jogar De cima E Falta pra trás Ainda foi atingido ainda Mas eu acho que tá funcionando, né? Opa! Agora não, né? Foi atingido aqui Acho que eu não vou usar ainda o... Agora sim Agora eu vou usar Ele joga uma Dá pra dar um ataque rápido, ó E ali era Acho que era pra mim repetir o ataque, né? Quando ele Ficou de costas Mas vamos Com cautela, né? Opa! Joga uma Tá Tá aqui Vamos usar aqui Poder de cinto Agora, né? Opa! Agora ele Desprendeu as bolas ali Ele tá usando Opa! Não Vamos usar aqui Você não vai Ele joga essas bolas Opa! 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 Não tem defesa, né? Não tem defesa, né? E depois ele cai Ainda Ele gira rapidamente Muito apelão Esse cara Vamos Joga a bola novamente Melhor a gente recuperar o Pee, né? Antes de Oh! Droga Agora não tem defesa Droga! Acabei morrendo aqui Mas foi quase, né galera? É um chefe que já viu Que não é muito fácil, né? Então vamos Revisar Nossa estratégia, né? Então vamos Voltar lá, né? Acho que dá pra derrotar ele Só por pouco, né? Algo me diz que Droga! Não posso perder Life contigo Vamos Voltar lá Para o boss Não quero ver mais isso Vamos pular Animação Me ataque Dessa vez eu vou ser bem mais Ortodoxo, né? Vou esperar ele me atacar Mesmo assim ele atinge, né? Tem que esperar Tem um padrão de ataque Ele joga uma bola Depois ele joga outra É nesse padrão de ataque Que a gente tem que atacar Nesse Aí Nesse aqui Mas eu demorei muito Tem um padrão de ataque E aí E aí E aí E aí E aí Droga Pedras não funcionam Droga essas... Olha essas gravas funcionam Ele vai pegar a bola novamente Opa Esse ataque dele é terrível Tem que carregar o espírito Acho que se a gente carregar o espírito A gente consegue derrotar ele Eu tô falando um pouco Mas vocês estão copiando meu padrão Quase Meu espírito tá demorando de carregar Droga Só falta um pouquinho Eita Realmente se a gente passar Vai ser na sorte Foi na sorte Foi totalmente na sorte Que eu estava Sem Nenhuma Nenhum elixir Sem nada Então Até que eu achei Eu achei ele difícil Mas assim Os padrões de ataque nele Dá pra gente ver Ele joga aquela Primeiramente Antes dele perder as bolas Aquelas duas bolas Com a corrente Ele joga as duas Joga uma E depois joga a outra Você pode se esquivar Pra trás dele e atacar Quando ele perder as bolas Ele pega a bola E joga em você Quando ele fizer assim Pra jogar Você pode se esquivar E atacar Depois disso É só se esquivar Pra o lado Pra o lado Eu acho que Ataque a distância Também Funcionou Eu joguei aquelas bolas Explosivas nele Joguei nele Funcionou Poderia Jogar flecha Ou com Ou com mosquete Também Então tá aí Uma estratégia Se vocês quiserem Tentar Mas eu achei Dessa forma Que eu fiz Um pouco mais fácil Tanto que a gente Conseguiu Na segunda tentativa Então vamos Continuar aqui Para avançar Com a missão Ok Desejo Prosseguir Com certeza Uma animação Aí C e G Destruímos Ali o barco Porque Tinha que tocar fogo No barco Né Alguma surpresa Quem é você? Um estrantejo Contra os olhos Impressionantes Eu sei que Minha habilidade É impressionante Assim como Você é inglês Quem é esse? Ranzo Ranzo Rattori Eu conheço Esse nome É um ninja Famoso Eu estou aqui Em busca de alguém Um inimigo Talvez Hantar uma pessoa Em uma rua estranha Não será fácil Se você me ajudará Se você me ajudará Em lutar Eu vou te ajudar Em breve Traduzindo Me ajude Me ajude Que eu te ajudo Vai pegar uma arma Fixe pé Opa Um gatinho Gatinho bonitinho Para que esse gato Algo me disse Que isso não é um gato Deve ser uma arma É uma super secreta Depois que Vem a seguir Então destruímos O verdadeiro Boss O verdadeiro Primeiro Boss Porque aqueles Outros Não contam Vamos ver Agora O que vai Acontecer Abriu tipo Mapa Ali Agora Hideoshi Morreu Dois samurais Poderosos Entraram em uma disputa Em uma luta Implacável Para assumir O posto Um dele É Ishida Mitsunari O homem Que Hideoshi Escolheu Para um sucessor E o outro O mestre Lord Tokugawa Yasu Lord Yasu Me veio Até aqui Em Kyushu Para liderar A campanha Dos senhores Da guerra Ocidentais Pois eles Estão muito lidando Com os monstros Que aparecem Recentemente Na região Portuária Entendido William Sua habilidade Com a espada Seria uma ajuda Então Ok Eu sou muito Bom Cara E eu desconfio Que cada demônio Que matar você Estará Um passo Mais perto De sua presa Vou matar Estatuto Vamos começar Fazendo a visita Ao Lord Kambay De Bizene Um dos aliados Ao Lord Lord Yasu 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 Estou um pouco distante Galera Do monitor Então Então não estou Lendo 100% Ok Missão concluída Ilha dos demônios Lá você vai Aquele mercador Estrangeiro Que eu estava Investigando Pretendia capturá-lo E usá-lo Como refém Em uma negociação Mas agora Com ele morto Aqui se faz Aqui se paga Pó E custe digitado Realmente Tem razão Então vamos continuar Tem ali as recompensas Que eu ganhei 1200 de Amorita Você recebeu Um fragmento De Rimorogi Rimorogi Acho que é isso Se você Usá-lo Durante uma missão Perderá Todo O seu Amorita No entanto Ele pode Ser recuperado Se você Cancelar a missão Não entendi A finalidade disso Mas depois A gente pode testar Missões Controle das ações Basicas Foi acrescentado Ao dojo Missão Controle de ações Aplicadas Foi acrescentado Ao dojo Ok Já entendi A missão Caminho ninja Novato Foi acrescentado Ao dojo Missão Crepúscular Vila abençoada Foi desbloqueada Ok Ah Entendi Então agora Aqui a gente tem acesso Ao mapa Do jogo Então Esta é uma missão Crepúscular De alto risco E altas recompensas Alta recompensa Os inimigos São mais fortes Mas você também Tem a chance De obter melhor Equipamento Só é possível Jogar uma missão Crepúscular Quando o crepúsculo Chega Ó Faz muito sentido Então a gente não pode vir Para essas missões Crepúsculares Então a gente está bloqueado A missão Não foi desbloqueada Está tudo bloqueado E aqui a gente tem Com as opções Ponto inicial Que eu acho que aqui O santuário O ferreiro Vamos no ferreiro Dá uma olhada Comprar e vender A gente pode comprar Alguma coisa Vamos ver se tem Alguma arma Um pouco melhor Tem essa daqui 95 Acho que não Né O que eu estou É o melhor Bom Enfim Eu não vou dar uma olhada Não vou olhar isso agora A gente vai Olhar um pouco mais Na frente Forjar Fusão espiritual Remodelar A gente vem aqui No ferreiro depois E dá uma olhada Com mais calma No dojo Foi aquilo que desbloqueou Controle das ações básicas Controle das ações aplicadas E caminho do ninja novato Mas vamos fazer isso depois Armazém Que eu não sei o que é Ah sim É tipo para comprar Né Oh Faz tanto sentido Tem uma armadura Que boa Não Tem essa com 7 Mas acho muito pesada Tem uma arma aqui Não Não vou comprar nada Por enquanto Tem essa outra missão Principal Né Tô jogando offline Vamos tentar se conectar Aqui Não tinha prestado atenção Nisso Mas enfim Agora estou online É Região de Kiusu Aqui a gente pode ir para a próxima missão E aqui temos a missão Morte aos bandidos Né Que é uma missão secundária E temos a missão principal No coração das sombras Mas vamos fazer essa missão secundária Primeiro Eu tenho uma estratégia de fazer essas missões secundárias Porque você acaba ficando mais forte Então a missão principal Geralmente tem um boss Mais forte Alguma coisa assim Então Nesse tipo de jogo É bom que você faça a parte secundária Primeiro As missões são mais fáceis Para você ir acumulando nível Então vamos fazer essa missão aqui Morte aos bandidos Eu achava que os bandidos Contratados pelos mercenários Estrangeiros já tinham sido derrotados Mas parece que eu me enganei Alguns deles ainda estão A solta Aterrorizando os aldeões William Você é bom em matar demônios Mas será que poderia usar suas habilidades Em favor dos outros? Esses remanescentes são só uma Miscelânea Da Halé Se derrotar o líder deles O resto não vai mais querer lutar Ok Já entendi Eu tenho que Matar o líder dos bandidos Foi isso que eu entendi Né Então Kiroshima é uma ilhota Próxima A costa de Yusuke Na província de Bangu Em Kiroshima Com o litoral Acho que está só repetindo Né Está só repetindo Eu acho Se não tiverem Depois vocês leem O texto é muito bom Até porque está aí na tela Né Não sei porque eu estou lendo isso Para vocês Mas enfim Tem gente que tem preguiça de ler Como eu É Essa missão Praticamente a gente voltou Para o mesmo Local Que a gente É o mesmo É o mesmo mapa Né Da última missão Enfim Vamos vasculhar o mapa Opa Estava ficando Atrás das caixas Cara Bom Já jogamos ele aqui Vamos vasculhar o mapa Né Meu lema Sempre Independente da missão É Vasculhar Completamente O mapa Opa Opa Desperde-se aqui Balas Balas São importantes Antes de qualquer coisa Vamos Trocar aqui Para o Sempre importante Né Não vamos esquecer As estratégias Droga De eliminar os inimigos E não enfrentar todos Ao mesmo tempo Né Usar o Ki Para recarregar Sempre vou recapitulando Né Para a gente Não perder O rumo E tem Às vezes pode ter uma pessoa Também que está acompanhando Somente a partir deste vídeo Né Então Eu sempre vou Repetir algumas coisas Pode apertar o R1 Né Para Recarregar O Claro que tem coisas Que eu não vou Poder falar o tempo todo Né Então Você que está acompanhando A partir deste vídeo Vocês podem Estar acompanhando A série completa Né Do Neo No canal MMLT Vamos dar uma olhada Aqui Será que tem monstro Aqui também Não Não tem monstro Aqui Estou apenas Olhando Né Galera Porque Eu gosto sempre De vasculhar o mapa Completamente Tem esses caras Aqui Que eu poderia Estar enfrentando Nível 5 Né Para ganhar Itens E se você quiser Também Ganhar Opa Tá muito chato Então Eu acho importante Né Você estar Enfrentando Esses caras Aí Para estar Aumentando O nível E pegando Itens Também Vamos salvar Aqui novamente Porque Depois que eu enfrentei O boss Eu não subi De nível Né Então Poderia ter Feito isso Já Estou aqui Meio que Vacilando Né Então vamos Aumentar O que Agora O corpo O essência Vou aumentar A essência Sempre bom Estar aumentando A nossa essência Agora vamos Para esse lado Aqui Ver se tem Alguma coisa De especial Opa Aqui Vamos esperar Dar o ataque Dele Esse é um pouco Mais forte Porque a gente Está Demorando Para Atingi-lo Ele é um pouco Mais forte Do que os outros Percebi Que já aumentou O nível Né É mais seguro Espera ele Dar essa machadada No chão E depois Você Dá um combo Nele Opa Espera ele Atacar Agora Não se arrisquem Pronto Conseguimos Derrotá-lo Eu não vou Ativar esses caras Ainda Depois Você pode Até voltar Aqui E ir ativando Porque senão A gente vai Perder muito Tempo Então E eles Fazem Parte Da história Então Vamos Prosseguir Praticamente Esse aqui É o mesmo Mapa Com algumas Pequenas Alterações Vamos Prosseguir Mas Com Cautela Bastante Cautela Meu lema É sempre Este T Cautela Vamos subir Aqui Para dar uma Olhada Por cima Opa Um cara Que meio Que De bobeira E tem Um outro Carinha Ali Eu Gosto Assim De cair Já Estilo Blade Vamos pegar Vasculhar Sempre os Itens Eu gosto De vasculhar Tudo Tintim Por Tintim Opa Já vi Que tem Um Cara Ali Mas Eu Não Vou Para Aquele Lado Agora Vou Olhar Aqui Primeiro Dar Uma Vasculhada Geral Nas Coisas Antes De Prosseguir Tem Outro Cara Aqui Vamos Dar Uma Olhada Nas Nossas Habilidades Ver Se Tem Alguma Habilidade Aqui Que A gente Não Pode Usar Não 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 Pelo Menos De Takatana A gente Não Tem Nenhuma Né A gente Pode Estar Aumentando Isso Aqui De Magia Isso Aqui Também Permite Que Você Prepare Preparar Itens Né Depois A gente Vai Mostrar Lá Como É Que Faz Enfim Eu Acho Que Agora Eu Vou Tentar Matar Esse Cara Com Opa Deu Um Red Shot Agora Tem Dois Ali Né Não Vamos Arriscar Sempre E Tá Quer Me Enfrentar Jota Burra Tira Não Ó Noção Quem Foi Que Atire Em Você Cara Você Não Tem Medo Do Be No Tá bem tranquilo até aqui, né? Tô basicamente só repetindo a minha estratégia Não tô enfrentando vários inimigos ao mesmo tempo Sempre dividindo eles, né? Pra poder enfrentá-los, né? Então, acho que aqui a gente já olhou tudo, né? Vou voltar mais uma vez pra reprisar Olhamos ali Vimos por aqui Saímos Essa parte tá trancada É, então praticamente aqui nós já verificamos tudo Agora tem essa parte, né? Aqui vamos usar a estratégia, né? Quando ele cai no chão, a gente pode fazer isso Bem mais tranquilo, né? Dá uma flechada E depois A gente corre pra perto dele E dá o ataque com o triângulo, né? No chão É uma estratégia também desses inimigos mais Fortes, né? Oh, eu tô ruim de flechada Mas esse inimigo, ó É fácil O problema é aqueles de armadura, né? Que são bem mais difíceis Então aqueles caras, sim, são Terríveis Vamos vasculhar o mapa, né? Como sempre Meu lema é olhar Tintim por tintim Acho que aqui não tem mais nada, né? A gente já Meio que limpou aqui O mapa completamente Opa Tinha você aqui Toma Você mereceu por me assustar Esses caras aparecem Essa foi boa Não dei chance pra ele, né? Então é bom vocês usarem isso também, né? Você pode atacar Principalmente na beira de precipícios Penhaços E você derrotar os caras Na verdade, basicamente Essa fase aqui, né? Essa missão secundária A gente tá fazendo o caminho inverso, né? Da primeira parte Então vamos com cuidado, né? Mais um cara ali Insistindo em escapar Opa, tem outro cara lá Vamos por aqui Vamos avaliar Qual a melhor estratégia Provavelmente aqui Vou usar Um elixir aqui, né? Opa Outro cara ali Vamos ver A gente consegue Opa Vamos recuperar, né? Acaba com ele, cara Pronto Vamos ver aqui O que tem de itens Dá uma olhada no equipamento Sempre é bom, né? Tá olhando o equipamento Vamos ver se a gente conseguiu Alguma coisa um pouco melhor Do que a gente tinha Ó, tem isso aqui A gente pode usar Não é tão pesado assim É um pouco mais pesado Mas já que a gente tá usando Uma armadura mais leve Então Ó, essa armadura ótima Bem leve E bem melhor A manha dos equipamentos É você fazer a junção Ó, essa é 7.5 Só que é muito pesada Então Prefiro usar Esta daqui Por enquanto Ou essa Essa, né? Que dá pra usar E não ficar Se ficar muito pesado A gente tira Aqui tá muito pesado Então Não vamos usar Vamos dar uma olhada aqui Temos essa aqui A gente tá equipado Não Não Vamos ver as armas De longo alcance Tem um bem melhor aqui Então Vamos trocar Sempre fazendo Um upgrade Aí nos materiais Opa Na verdade Eu troquei Era pra trocar Só um Só que eu preciso De um arco Pra dar um headshot Pra dar um headshot Pra esses carinhas Temos dois Eles sentados Dar um headshot E esse aqui Tem uma Acho que bom Eu tenho Algo De ficar um pouco Mais forte E não deve ter Nenhum boss Pra agora Vou usar Meu Espirito Aqui Para Poder derrotá-lo Ficar mais fácil Vamos pegar Aqui Mais itens E mais itens O que a gente Pegou de bom Aqui Armas Não pego Nenhuma Shigatana Dupla Melhor Do que a nossa Aqui não tem Nada Então Agora a gente Só pode Prosseguir Então vamos Adentrar Acho que a gente Tem que prosseguir Aqui pra primeira Parte Acabou minhas Flechas Agora eu tenho Que Isso também É um truque Tipo Meio que você Quebra a defesa Do inimigo Opa Não era pra ter feito Isso não Tem que atacar um De cada vez Opa Foi contra a premissa De não alertar Todos os inimigos De uma vez Vamos com cuidado Vasculhar o mapa Vamos pra essa parte Agora E vamos detonar Os bandidos Vamos detonar Os bandidos Eu tô Viciadão Nesse jogo Só não tô jogando mais Porque eu estou Totalmente sem tempo Alguns projetos Do trabalho Algumas coisas Que estão me impedindo De jogar Eu quero até pedir Desculpas Pela demora Em estar postando Os próximos vídeos De Nioh Não é porque Eu não quero Ou porque Eu não estou gostando Do jogo Pelo contrário Esse jogo Pra mim É um dos melhores Foi o Station 4 Junto com o Bloodborne É meio suspeito Porque eu adoro Jogos de RPG Parecidos Com Dark Souls Mas realmente Os jogos São ótimos Não estou puxando Sardinha Até porque Como eu disse Não estou Recebendo nada Por isso Então não tem Por que Toma Headshot Na cabeça Vamos dar uma observada Aqui nas coisas Eu estou achando Que aquele cara ali Eu não vou Derrotar esse aqui Primeiro Eu não estou Fazendo Uma verdadeira Limpa Eu vou Tentar carregar Primeiro A minha O meu espírito Antes de enfrentar Aquele cara ali Só por segurança Eu não sei Quão forte Ele é Então eu vou Meio que Participar De uma luta Forçadamente Somente Para recarregar Minha Zona Em Dia Vão 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 Opa! É, eu acho que agora estou bem próximo, né? Tem mais algum túmulo aqui. Vamos dar uma olhada, tem este aqui. Nível 16. Estou correndo risco em frente a esses caras, né? Vou mudar aqui para a postura alta, eu acho mais... Opa! Recarregaram! Droga! Estou demorando muito para esquivar desse cara. Pronto, agora que o meu espírito está recarregado, nós vamos lá... Opa, não é aqui, é do outro lado. Vamos voltar lá para enfrentar aqueles caras que estão lá dentro da casa do esconderijo, né? Que provavelmente deve ser o chefe dos ladrões. Poderia até enfrentar sim isso, né? Adotar uma outra estratégia, mas eu fiz isso por segurança. Vou tentar dar um headshot deles aqui, será? Pior que o cara ficar na frente, né? Será que... Opa! Essa foi boa! Consegui... Teve aquele trabalho todo. Mas está aí uma estratégia, né? E o cara ficou vivo ainda. E deu um bug no game, né? Destruiu o chefe e o cara desistiu de lutar, né? Bem que falou no início ali. Pensei que fosse bug, mas não, não. Ele percebeu que sou muito forte. Mas ele não morre. Eu queria matar ele mesmo assim. É, enfim... Foi só isso. Não achei tão difícil essa missão de acabar com os ladrões. Bem tranquila, né? Na verdade é a mesma missão, só que ao contrário. Tipo, a gente volta pro... Basicamente ele pro ponto de início. Então vamos... Acabar com a missão e prosseguir. Vamos salvar. Acho que está salvando, né? E a gente volta pro mapa, é isso? Ou eu ganho alguma coisa? É, apenas volto aqui, né? Morte aos bandidos concluídas. E ali está a minha recompensa, né? Eu ganhei uma... Espada dupla. Será que é boa? Vamos dar uma olhada daqui a pouco. Enfim, galera. A gente terminou aqui essa... Missão... Primária e missão secundária, né? Então, depois disso a gente vai pra... Próxima missão, né? No coração das sombras. Então, espero que vocês tenham gostado aí, né? A gente enfrentou o boss nesse vídeo. Fez essa outra missão secundária. Eu estou gostando bastante do jogo. Esse jogo está... Nota... Até agora pra mim, nota 10. Alguns probleminhas aqui sim, mas eu acho que... Não vale a pena tirar a nota só por causa disso. Até agora nota 10. Então a gente continua a partir do próximo vídeo. Valeu? Então, dê um like aí no vídeo. Se inscreve no canal. E acompanha a gente nas outras mídias sociais. Que tem muita coisa lá. Não só sobre jogos. Sobre várias coisas. Eu gosto de falar de tudo um pouco. Então a gente se vê no próximo vídeo. E como eu sempre termino os meus vídeos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, galera. Fui.